Oi gente, e aí? Tudo bem, tudo bem com vocês? Estou um pouco atacada da alergia, mas hoje eu queria falar sobre uma página que me está deixando louca. Se chama Temo, eu conhecia, mas eu achava que isso aqui era estafatinho, eu achava que isso aqui era golpe, porque as coisas eram muito, muito barato mesmo. Entrei para comprar, perguntei antes para algumas amigas, as amigas disseram que também comprava, e hoje eu quero ver se realmente vale a pena comprar nessa página, porque eu fiz esse meu primeiro pedido, demorou, gente, apenas, pedi dia 17, hoje é 22 de março, e demorou apenas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hoje é 23, 6 dias. No sábado, eles empregaram. Comprei, eu não vou lembrar exatamente os preços, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Não repara aí bem, porque eu tenho minha janela e eu estou de mudança hoje, e então não tem gotina, não tem nada. Gente, isso aqui é para limpar pelo dos casacos. Isso aqui, olha o tamanho, eu achava que era mais pequenininho. Acho que isso aqui me custou 1,22 euro. Então, assim, muita coisa barata mesmo. Já vou até levar isso aqui, porque eu preciso limpar um casaco. Vou deixar a joia da coroa por último, que esse foi o meu motivo de fazer a compra e desconfiar que seria um golpe. Pedi essa escova de cabelo, olha que bonitinha. Vou colocar aí o preço, porque eu não lembro. E realmente, gente, vale a pena. Ela é boa, estou precisando até pedir o cabelo. Olha isso. Ai, e ela faz como massagem no cabelo. Porque ela tem isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui ele mexe. Não sei se dá para vocês verem. Isso aqui ele mexe, ó. E ela faz. Gente, e foi super, super barato. Eu vou até olhar o pedido agora para mim poder falar para vocês. Ai, que delícia. Esse aí, ele não puxa o cabelo. Vale a pena. Se vocês quiserem o código, eu deixo aí. Mas o preço foi o melhor de todos. Foi bem baratinho. Eu vou até olhar o preço. Gente, esse aqui custou R$1,57. Esse aqui, R$1,77. Comprei esse... Bom, a caixinha veio meio quebradinha, assim, estragadinha. Mas, ó, ele é um descascador... É, picador, né? Esse picador. E o preço, R$1,99. Veio na cor verde, com cinza. E realmente, gente, vale a pena. Porque eu tinha pagado R$6,00 num desse... É daquele da cordinha, né? Daquele da... Funciona perfeitamente. E o preço, R$1,99. Vou botar ele pra caixinha. Porque esse aqui eu vou guardar nas coisas que... Que eu tô guardando pra minha casa. Comprei muita coisa de casa. E realmente vale a pena comprar nessa página. Que é bem mais barata que nos Tinos. E comprei esse outro jogo. Ai, tem mais coisa aqui, gente. Comprei esse aqui. Que ele é pra lavar sapato. Gente, vocês ficam loucas nessa página. Vou mostrando pra vocês. Aqui você coloca água. Aqui dentro você coloca água. E detergente. Você fecha. Vem aqui pra fechar. Se eu consigo fechar. Porque eu sou uma negação pra isso. Aqui. Você fecha. E você vai lavando o sapato. Sem molhar muito. Muito. E com sabão. Uma tonteria. O preço disso aqui, não lembro. Acho que foi R$0,99, R$0,80. Vou colocar aí pra vocês verem, tá? E vale a pena. Ah, outra coisa que eu comprei. Que eu estava louca apaixonada. Que eu queria. Que eu vi muita resenha deles. Eu fiz oito pedidos. Nesse... Nessa página. Porque eles vão te dando muito desconto. Que você acaba pedindo. Gente, foi R$2,57. Esse kit de pincel. Ele vem assim. E aqui estão os pincéis. Não sei quantos pincéis vêm. Mas pelo preço de R$8,57. Olha aí. Deu R$8,57. R$2,57. E eles vêm muito pincel. Ele é na cor meio cinza. Tinha muita coisa. Olha as brochas que boas. Olha esse pra sobrancelha que eu tô precisando. Olha esse que durinho. E veio também a esponjinha por R$2,57. Mas realmente... E ainda eles vêm, gente. Nessa... Nessa... Nessa bolsinha. Nessa bolsinha ela veio. Por R$2,57. Veio também... Que foi a joia da coroa. Essa coxa. Eu vou colocar ela aí pra vocês verem. Como ela é. E eu vou abrir com vocês. Porque eu ainda não abri. E só de ver... E você já vê que ela é do material muito bom. Ela custava... R$44,00 com não sei o quanto. Ficou pra mim por R$2,98. Foi o que eu comprei. Porque fazia dias que eu via essa... Não é uma coxa. Olha, o material é muito bom. Não é coxa, gente. Ela é um... Funda de edredom. Então, assim... Ainda vem com as almofadas. Olha como que ela é. Olha isso. Olha isso. E ela é do material como se fosse... 100% algodão. E ainda vem... As duas... As duas fundas... Olha aí. Por R$2,99. Por R$2,99 você não compra nem isso aqui na Espanha. Então, assim... Vale a pena. Eu gostei muito. Muito boa mesmo. Vou tentar mostrar aqui pra vocês verem a qualidade dela. Olhem aí. Olha como que ela é. Ela vem assim, trabalhadinha. Essa é a funda. Olha isso. Ela vem nesses... E eu gostei, gente. Por R$2,98. Muito barato. Barato. Barato mesmo. Pra quem não conhece a Tema. A Tema é uma página dos Estados Unidos. Então, assim... Ela tá... Faz um ano, mais ou menos, que ela chegou na Espanha. Me falaram que ela vai chegar no Brasil também. Pra esse ano de 2024. Ela é estilo AliExpress. Só que a qualidade dos produtos é muito melhor do que na AliExpress. Eu comprei... Essa primeira compra. Só que eu fiz outra compra. Que veio 40 e poucos produtos. Não, 40 produtos por 41 euros eu gastei. Então, assim... Eu comprei coisas... Que eu vou mostrar aí pra vocês. Que eu pagava... Valia 5 euros. E com as compras, ia sair no botão de desconto. Na final, saiu por 1 euro cada produto que eu comprei. Então, assim... Eu comprei cesto de madeira por 1 euro. Então, assim... Muita coisa mesmo. E tem de tudo. Desde mascota, papeleria, coisas de carro. Tudo, tudo mesmo. Vale a pena. Tem o... Bônus desconto pra cliente. Pros primeiros clientes. 90% de desconto. Esse foi o que eu comprei. Por ser a primeira compra que eu fazia. Tem o pedido mínimo... Ai, gente, perdão. O pedido mínimo que é de 10 euros. E os envios... Melhor ainda. Saem grátis. Então, assim... Todos os meus envios saíram gratuito. E... Vale a pena. Eu recomendo. Eu tô louca. Louca que cheguem os outros já. Que vão chegar, acho que na próxima semana. É... Então, é isso. Vale a pena comprar. Eu super recomendo. Se eu tiver algum cupom de desconto, eu vou deixar aí embaixo pra vocês. Gente, e vale a pena. Um beijo e fiquem com Deus. E vale a pena. Tchau.